Sanseviera, aqui no QuizBio50. A pergunta de hoje é, essa planta, ela é uma angiosperma? Ou seja, ela é capaz de produzir flores? Responda aí nos comentários e deixe o like no vídeo. A resposta estará a seguir ou no próximo vídeo. Essa variedade é conhecida como espada de São Jorge ou espada de algum, por ser toda verdinha. Ela tem habilidades incríveis, como ser resistente a altas temperaturas e baixas temperaturas esporadicamente. Além de ter a capacidade de absorver algumas toxinas do ambiente, deixando ele mais puro. Segundo alguns estudos, inclusive, da NASA. E, como vocês podem ver, ela é sim uma angiosperma. O que isso significa? Ela é capaz de produzir flores e, por consequência, frutos. Obviamente, ela também produz a semente. Então, se você nunca viu, as flores são essas. E se você nunca viu, o fruto é esse aqui. Então, dentro dessa bolinha vai ter as sementes que poderão originar novos indivíduos dessa espécie. Gostou? Então, lembre-se do like. Fui!